É, então, eu estou até checando aqui, por isso que eu estou com o computador aberto, porque a gente está numa situação, de fato, muito tenso. O que está acontecendo? O Irã possui um programa nuclear desde os anos... Na verdade, é engraçado. Desde os anos 50, o Irã possui um sistema, um programa nuclear, inicialmente com a ajuda dos Estados Unidos, quando o Irã ainda era um grande aliado de Washington. Então, esse programa deixou de existir depois da Revolução e a ascensão da República Islâmica. Nos anos 80, o Irã retoma isso e com o passar dos anos, sobretudo a partir de 2000, intensifica a sua pesquisa, o número de centrífugas para enriquecer urânio, com a possibilidade de desenvolver armas nucleares. O governo nega, mas também não permite inspecções por parte da ONU. A capacidade de você ter armas nucleares é como uma garantia que te protege, basicamente, de uma intervenção militar. A partir do momento que você possui armas nucleares, é muito difícil o país te invadir. E o grande exemplo, e aquilo foi, em retrospectiva, um erro fatal dos Estados Unidos. porque um dos líderes que abriu mão do seu programa nuclear foi a Líbia. Em troca, recebeu o fim das sanções econômicas por parte do Ocidente. Em 2012, no meio de uma guerra civil da Líbia, os Estados Unidos iniciaram uma intervenção militar. naquela época, nominalmente para proteger a população de uma determinada cidade, que estava sendo sob ataque do Gaddafi. Mas isso se transformou em uma intervenção para derrubar o Gaddafi, que, subsequentemente, foi morto. Se você é o Irã e olha isso, se fala assim, Se o Gaddafi tivesse uma arma nuclear, aquilo não teria acontecido. A Ucrânia é outro caso. Quando a União Soviética colapsou, a Ucrânia tinha armas nucleares soviéticas dentro do seu território. E os Estados Unidos e a Rússia convenceram a Ucrânia de entregar suas armas nucleares. Se eles tivessem mantido suas armas nucleares, hoje não teria uma intervenção russa contra a Ucrânia. Porque você não invade um país que tem armas nucleares. É verdade. Ou seja, o Enés estava certo. O Enés. Bom, eu acho que aqui na América Latina é uma situação diferente, porque... Nós não estamos tentando um atacar o outro. O regime nuclear contém na sua essência é uma profunda injustiça, porque... Quando tinha cinco potências nucleares, houve um grande acordo, porque havia uma preocupação com a proliferação nuclear. Porque, tudo bem, se todo mundo tivesse arma nuclear, ninguém ia invadir outro. Só que o risco de acidente, de roubo, de um grupo terrorista roubar sua bomba atômica, aquilo é tão caro e tão arriscado que houve um consenso, o Tratado de Não-Peliferação, em que os países nuclearmente armados e a vasta maioria dos países sem bomba atômica disseram... A forma mais segura de a gente lidar com isso é que alguns países têm, outros não têm. Os que têm prometem que, em algum momento, vão se desarmar, o que, obviamente, nunca vai acontecer, para a gente evitar uma corrida armamentista nuclear que pode levar a confrontos nucleares de altíssimo risco. O Ocidente. Então, isso produzir... Não, mas não só... A China é uma potência nuclear reconhecida, a Rússia também, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos, e, de forma meio tácita, Israel, Índia e Paquistão. E todo mundo meio que sabe que a Coreia do Norte também meio que tem. Então, é um sistema não justo, mas funciona. E o grande sucesso do regime de não proliferação nuclear é ele ter evitado uma guerra nuclear. Nunca mais teve o uso de uma bomba atômica depois de 1945. É injusto? É. Funciona, mais ou menos funciona. Então, apesar de que vários países já violaram. A Índia, por exemplo, tem armas nucleares, não assinou o trabalho de não proliferação, foi reconhecido como potência nuclear por parte dos Estados Unidos por interesses estratégicos de contenção da China. Então, o Irã... Alguns até dizem que uma vez que o Irã anunciar que tiver uma bomba atômica, pode haver até uma pacificação da região porque existe uma espécie de reconhecimento mútuo entre o Irã e Israel que um não pode mexer com o outro. Mas pode não ser o caso. Pode ser que uma vez que os dois tenham um ar nuclear, os dois iniciam um conflito porque um país explicitamente quer acabar com a existência do outro. Então, aliás, um dos objetivos estratégicos da Arábia Saudita é ter armas nucleares também. Tanto que os Estados Unidos costuraram esse acordo de reconhecimento mútuo entre Israel e a Arábia Saudita para meio que deixar a região mais ou menos em paz. e um dos elementos desse acordo foi que os Estados Unidos compartilhariam a tecnologia para o uso de energia nuclear com a Arábia Saudita. Não para o desenvolvimento de uma arma, mas para ajudar a Arábia Saudita a se diversificar em um país muito dependente do petróleo que está com os dias contados. Daqui a 20 anos esse não terá mais muito valor. Então, qual é o problema agora? O problema é que Israel acredita que tem uma janela de oportunidade para atacar o Irã enquanto não tiver essa bomba atômica. E tem gente nos Estados Unidos dizendo é agora ou nunca. Que é, obviamente, uma loucura porque aquilo, o Irã é um país grande, ou seja, um conflito militar entre Israel e Irã seria uma catástrofe para os dois lados. Terrível. Isso antes do envelhecimento americano. Então, minha preocupação agora é que Netanyahu se sente empoderado, matou a liderança do Hezbollah. Isso é popular em Israel. E ele pensa assim, será que eu vou entrar na história, o meu legado vai ser ter derrubado o grande inimigo de Israel no Irã? Porque eu consegui fazer isso porque daqui a um ano, na convicção de que daqui a um ano Israel, o Irã, possui a capacidade militar e a partir desse momento a superioridade militar israelense de ter mais aviões, de ter sei lá o quê, não conta mais nada. A arma nuclear equaliza os dois. Ou seja, de certa forma, a capacidade militar americana e da Índia é igual. As duas são potências militares. Então, as duas têm a capacidade de aniquilar o outro. E a partir desse momento, é claro, em guerras convencionais você até consegue ter uma vantagem. Mas a partir do momento que você tem 100 ogivas nucleares, você consegue ter o que a gente chama de capacidade de ataque e de resposta. Isso quer dizer que um país pode te atingir nuclearmente, destruir sua nação, mas você antes vai poder responder e destruir outro também. E com essa capacidade que todos os países nuclearmente armados têm, porque eles escondem suas armas nucleares em todas as partes do território, alguns até em navios, para que quando houver o ataque, automaticamente não tenha uma retaliação. Então, isso que realmente me preocupa, eu confesso que, falando de mudar de opinião, eu até uns dois, três semanas atrás, eu sempre pensei que o risco de que a guerra na Ucrânia pudesse escalar e levar a participação. Um troço maior, uma guerra mundial? É, guerra mundial, vamos dizer, uma guerra entre grandes potências. Ou seja, guerra mundial, a América Latina sempre estará fora dessas guerras, e aliás, uma grande vantagem nossa. É verdade. Hoje de manhã, participei de uma reunião com investidores, e eles me falaram qual é a principal vantagem, por que eu devo investir no Brasil? Eu falei, cara, aqui não vai ter guerra, não vai ter tensão geopolítica, a América Latina é um porto seguro geopolítico, aqui tem todo tipo de problema, tem corrupção, tem crime organizado, tem sei lá o que, uma guerra não vai ter. Então, é muito difícil você ter um cenário em que o Brasil se envolve numa briga política ao ponto, por exemplo, de sofrer sanções dos Estados Unidos, de sofrer sanções da China. O Brasil tem, isso é um consenso entre direita e esquerda. Até o Bolsonaro, que falou muito mal da China, o comércio entre Brasil e China, durante o governo Bolsonaro, só aumentou. Então, tem muita retórica, a esquerda fala mal dos Estados Unidos, a direita fala mal dos Estados Unidos, mas na hora H, o Brasil não quer se meter. E com razão, está certo. Então, guerra mundial seria uma guerra entre grandes potências. que, por definição, envolve o risco do uso de armas nucleares. Então, assim, eu sempre... Ali no Oriente Médio, ali. Vamos lá. Então, só para concluir esse pensamento, até recentemente, eu pensei que o principal risco para algo assim ocorrer seria a partir de um conflito na Ucrânia. hoje, olhando essa situação, eu penso assim, ninguém sabe em que pé está o programa nuclear iraniano. Se eu tivesse que apostar, eu acho que o Irã pode até ter a capacidade de produzir uma bomba, mas não possui a capacidade de colocar essa bomba num missil para, de fato, lançar uma bomba atômica. Não possui. Isso são dois passos separados. Sabe desses testes de mísseis que a Coreia do Norte sempre faz toda hora? É porque eles estão tentando lidar com esse desafio tecnológico. E por incrível que pareça, eles vão conseguir graças à guerra na Ucrânia. Por quê? Porque a Rússia está comprando armas da Coreia do Norte a serem utilizadas na Ucrânia, porque a Rússia precisa de armas e em troca, o que a Coreia do Norte está pedindo? A tecnologia para botar uma bomba atômica num míssil e a partir desse momento a Coreia do Norte se torna não é mais um país vulnerável a qualquer atuação militar externa. Que coisa, hein? Então, basicamente, assim... Nossa, a Rússia deve estar precisando muito dessas armas, inclusive, né? Para fazer esse tipo de acordo. Muito, muito. Não, você tem especialistas que analisam os drones, né? A Rússia depende de armas iranianas e norte-coreanas. Então, uma consequência inesperada é que se houver de fato uma guerra entre Israel e Irã, o Irã vai parar provavelmente de exportar drones para a Rússia porque precisa desses drones para sua guerra contra Israel. Então, você pode até impactar dessa forma o cenário na Ucrânia. O problema só é que se houver essa guerra para valer, os Estados Unidos, é provável que os Estados Unidos vão entrar do lado de Israel e ter menos recurso para apoiar a Ucrânia. Agora, eu não acho... Xadrez, hein? É, exatamente. Então, assim, por isso eu sempre digo, eu estou aqui pensando sobre os cenários, mas é preciso ter... Aí vem o Igor e a gente pergunta assim, e aí, Oliver, vamos lá, o que o Netanyahu vai fazer agora? Então, eu passei o programa inteiro te falando e eu trouxe... Eu queria dizer isso assim, é preciso ter muita humildade, por quê? Porque guerras... A guerra é o fenômeno menos previsível das relações internacionais. A partir de um confronto armado, você tem tantas variáveis que o maior especialista é o cara que estuda esse assunto há 40 anos, pode estar completamente errado. Um grande exemplo disso é que quando a Rússia invadiu a Ucrânia, havia um consenso, e não só entre especialistas de relações, entre governos, a Alemanha chegou a oferecer asilo ao Zelensky, ligou para o Zelensky e falou assim, vem cá, cara, acabou, acabou, os russos vão derrubar você. E ele vai dizer, não, vamos resistir. E aí, por quê? Por quê? Falta de planejamento adequado das forças armadas russas, corrupção nas forças armadas russas, uma motivação dos soldados ucranianos, uma certa ingenuidade para conter esse avanço, uma mobilização, uma capacidade de comunicação do Zelensky, porque, por definição, a capacidade militar de um país é um segredo. Vamos supor que você tem armas podres em casa e elas não funcionam, mas o mundo inteiro acha que você tem armas super modernas e é ótimo, você não quer mostrar o que realmente é a sua capacidade militar. Você deixar um pouco as pessoas na dúvida é bom para todo mundo ficar assim, eu não quero mexer com esse cara. então havia o poder bélico da Rússia foi superestimado. A Rússia não possui tanto... Na verdade, na visão dos seus adversários, a Rússia hoje é uma ameaça até menor do que era antes, porque outros países europeus percebem que a Rússia nem sequer consegue derrubar um país fraco, pobre, na sua vizinhança. Ela está com muita dificuldade, perdeu mais de 100 mil homens e não consegue estar há dois anos lá lutando, perdendo pessoas. Então, o que eu aprendi além disso? Primeiro, eu acho que agora esse conflito representa um risco real. Eu acordei ontem no meio da noite entre Israel e Irã. Eu acordei no meio da noite para ver o que estava acontecendo. Eu me preocupava no mesmo. Porque eu acho que o espaço político para o Biden... Você está um presidente americano tão fragilizado que não tinha opção a não ser apoiar Israel no conflito assim. Isso acaba empoderando os israelenses de uma forma que você recebe apoio bélico de uma grande potência, mas essa grande potência não consegue te influenciar. Então, o Netanyahu atacando o Irã, ele sabe que tem apoio americano e o presidente americano não tem como dizer cara, não faça isso. A comunicação do Biden em relação a essa situação foi patética. Ele fala eu sou contra o ataque israelense contra instalações nucleares, o que está sendo contemplado agora. Então, mas assim, muitos elementos que a gente não sabe e muitos detalhes fundamentais para prever o que vai acontecer. Por exemplo, o Irã tem toda a sua base militar em equipamento da Guerra Fria. ninguém sabe como um tanque construído nos anos 80 performa em um confronto contra Israel. Então, você pode achar isso ou aquilo? Eu, pessoalmente, achei que Hezbollah ia responder de maneira brutal contra Israel aos ataques. Não respondeu. Eu também pensei. Isso me leva a crer que talvez a gente subestimou a capacidade militar de Hezbollah. como é um estado é um ator não estatal não possui nenhum documento não declara não fala olha, a gente gastou tanto em mísseis é tudo alguma informação aqui e ali e Hezbollah tem um interesse em fazer com que o mundo superestime a sua capacidade militar. E o Netanyahu agora diz ah é, vamos lá e vê o que vai dar em função dessa situação de apoio basicamente incondicional para o parte dos Estados Unidos e do cenário doméstico em que assim que a guerra terminar ele vai ser processado e provavelmente vai ser preso. Então para ele há um incentivo para tentar avançar ao ponto de se ele destruir Hezbollah pode ser que o cenário político interno em Israel muda e ao ponto dele ou se manter no poder por mais cinco anos ou de ter um status político uma aprovação tão alta que ele pode renunciar e costurar um acordo e dizer gente eu fiz uma grande contribuição vamos deixar esses processos todos para lá então tem um monte E você acha que é possível ter sucesso vamos dizer que ele consiga mesmo acabar com a ameaça do Hezbollah não estou falando aqui de exterminar o Hezbollah porque a gente já conversou sobre isso mas não é mais uma ameaça durante esse período aqui e tal é por causa de sei lá explodir todo mundo ou qualquer coisa você criar na verdade você ocupar e empurrar Hezbollah para o norte Hezbollah tem um alcance muito menor sobre Israel do Cranas então se o Netanyahu conseguir fazer isso e enfraquecer Hezbollah ao ponto dos israelenses poderem viver pacificamente no norte esse é um legado que terá um impacto político significativo Ah e você que está assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow e dá para você virar membro cara do Flow agora é um botãozinho do lado do botão de se inscrever a gente faz um programa semanal só para os membros olha então fica esperto aí se quiser virar membro está bem aqui do lado é momerreco custa 7 menos de 8 reais irmão